Música Campeonato Paulista em Mogi Mirim, jogaram São Paulo em Mogi, o time da casa precisava da vitória para não cair, Lau tentou duas vezes e venceu o goleiro Zete, Mogi 1 a 0 O São Paulo foi buscar um empate na jogada de Axel para Juninho que deu o toque para Jameli marcar Mogi 1, São Paulo 1, o São Paulo foi vice no Campeonato Paulista e o Mogi caiu para a segunda divisão junto com Santo André e Ituano Música 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 Música